Equipe Maringá Alerta acompanhou a ação da polícia no Jardim Alvorada em Maringá que culminou na prisão de um elemento maior de idade, de uma adolescente de 17 anos e ainda apreensão de drogas. Toda a movimentação da polícia foi gravada com exclusividade pela nossa equipe. Equipes da Rotam e Rocam da Polícia Militar faziam rondas pelo Jardim Alvorada durante a noite quando presenciaram um bando na Rua Chile na maior festa. Os policiais resolveram checar a parada e bateram geral na galera. De cara, os policiais já encontraram pedras de craque com um dos meninos e como houve a desconfiança de que na residência, aonde o pessoal estava, poderia ter mais entorpecente, resolveram checar a caxanga. Em buscas na residência, não é que a polícia encontrou mais entorpecente? 100 pedras de craque, a criptonita dos trouxas, 250 reais em notas trocadas, uma trouxa de cocaína e uma munição de revólver calibre 32. Sales Júnior Tavares, 20 anos, morador da residência, foi preso em flagrante e essa não é a primeira vez que ele cai. Você está traficando ali na região do Alvorada? Certo. Está ganhando a grana ali não? Um pouco. Tem como ganhar um dinheiro sem mexer com o tráfico? Tem como, trabalhando honestamente. Agora vai ver se muda, se para mexer com o tráfico? Verdade. Observamos ali, bastante gente ali, vários daqueles ali é usuário, né? Não, ali em casa, ali não tinha ninguém usuário, não. A menor que é enteada de Sales, disse que é usuária de cocaína, mas não trafica. Assumiu ainda que sabia que o padrasto mexia com coisa errada. Nada, não, senhor. Oi? Nada. Você sabia que ele estava traficando ali, que estava com a droga ali? Sabia. Você não usa droga? Não uso. Cocaína.